Corpo e Movimento, oferecimento, Centro de Especialidades Higienópolis, uma clínica médica completa, em Presidente Prudente. Terroabir, a beleza em sua essência. Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. E Cardiovida, a sua saúde é a nossa prioridade, em Presidente Prudente. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa, novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje nós estamos aqui com a Daniele e com a Nayara, que vão nos ajudar a tirar algumas dúvidas sobre como treinar alguns exercícios. Vamos ver como é que é? Então, pessoal, a dúvida é, posso treinar o mesmo grupo muscular todos os dias? O que vocês acham? A resposta certa é, posso. Os exercícios de corpo livre servem para melhorar a força e a resistência muscular. Vamos lá, o agachamento. Meninas, foi, junto comigo. Um, isso, dois. Nós fizemos o agachamento, agora nós vamos fazer o afundo, sempre visando melhorar a resistência muscular. Vamos lá, meninas. Abaixou. Um, dois, subiu três. Isso, de novo. Um, dois. Isso. Vamos lá, pessoal. Vamos aumentar a resistência dos glúteos. Vamos lá, meninas. Mão na cintura, contrai o abdômen. Subiu. Um, pisou. Dois. Isso. Três. Mantenha a perna durinha. Quatro. E vai. Isso. Muito bom. O trabalho muscular pode ser feito de várias maneiras. Nós vamos usar pequenas sobrecargas agora, para trabalhar músculo quadríceps e aqui dorsais e glúteos. Vamos ver, meninas. Pode pegar. Subiu. Cada uma fazendo o seu. Vejam que a Daniela está fazendo o agachamento. Com pequenas sobrecargas. Isso aqui vai aumentando a força dela e a resistência muscular. E a Nayara está fazendo o stiff, que trabalha glúteos e dorsais. Uma outra maneira de treinar a musculatura das pernas é com as grandes sobrecargas, os exercícios nas máquinas, nos equipamentos. Vamos lá ver como é que funciona? Então, pessoal, para o aumento da massa magra, para ganho de massa muscular, é aconselhável você treinar com máquinas. Porque aqui você pode colocar muito mais sobrecarga para fazer a musculatura crescer. Olha aqui. Esse aqui é apenas um outro modelo de exercício que você pode fazer. É o leg press invertido. Sempre o trabalho vai trabalhar quadríceps, bíceps femoral, panturrilha e glúteos, que é um exercício completo para as pernas. Sempre visando o aumento da massa magra. Muito bem, pessoal. Vocês viram que nós podemos treinar o mesmo grupo muscular todos os dias. Depende do estímulo que você dá ao músculo. Os tempos de recuperação são proporcionais ao tipo de trabalho que você faz. Mas nada impede que você trabalhe o mesmo grupo muscular todos os dias. Está entendido, pessoal? Maíta, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada pela participação, Marco.